Salve rapaziada, Frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro meu parceiro, e aí como vocês estão? Tudo tranquilão? Rapaziada, hoje vou mostrar algumas funções no meu HUD, sim, algumas coisinhas que eu tô mudando aqui e tal, tá dando muito certo, cara, a movimentação tá melhorando bastante, vocês vão ver aí em vídeo, principalmente em rendicã, que eu vou mostrar em rendicã detalhadinho, então não pula o vídeo, não foge, eu vi todos os detalhezinhos aí, tá ligado? Pra você curtir o Frafra jogando, então já chega deixando o like que você caiu no vídeo aqui agora, vou ter que deixar o like no começo, tá? Deixa o likezão marotinho pro Frafra aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora pro vídeozão naquele espia aqui. Começando aqui aquela clipadinha marota, rapaziada, olha a sense dessa cá, mano, não dá, esse quadzinho aí chorou, peraí pai, venha pra cima, que o pai tá com aquela sense, daquele jeitinho, bota a cara. Não dá, rapaziada, que isso, hein, que isso, hein, tô colocando alguns pedacinhos assim de clipada por conta do vídeo ser dicas, né, e tal, só que quando é dica eu só coloco dicas, tal, falando, mostrando, muita gente não gosta, então vou mostrar algumas balinhas aqui, principalmente aqui, ó, é, o X1zinho e tal, com gelo, mas infelizmente minha internet tá um absurdo de gente, e fica até difícil, rapaziada, o gelo nem sai, mano, nem sai, mas não vou falar disso mais não, que já se tornou chato, olha o ping. 400, mano, olha aí, o gelo nem foi, mas o vídeo aqui é pra mostrar pra vocês como funciona meu good, como tá a minha movimentação, tá, eu vou mostrar aqui em Handicam detalhadinho, eu acho que vocês vão curtir demais, aquele X1zinho aqui, ó, de fama, tá ligado, pra dar aquele escape, já dá aquele ruchadão, pro seu amigo ficar oprimido, o gelo saindo depois de 55 milhões de dias, dá aquele capinha, bota o gelo, não sai, dá aquele tiro também de novo no vento, dá aquela balinha, o cara ainda ficou com medo, falou, nossa senhora, eu não tô sentindo nem esse menino atirando em mim, aí vem pra aqui, toma, que o gelo não sai, dá aquele tiro também de novo no vento, dá aquela balinha, o cara ainda ficou com medo, falou, nossa senhora, eu não tô sentindo nem esse menino atirando em mim, tá, o gelo de peito rindo na cara, toma, agachando, tentando oprimir, mas não tá, oprimindo, bota a cara, aqui foi embaçado, aqui, nerdei, 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 não valeu não, valeu, bom rapaziada, é, se liga só, meu, rude, ele tem um foco quase 100% em movimentação, né, vocês podem ver que eu uso pular, eu uso troca de arma na esquerda, tá, ó, pra dar aquela movimentaçãozinha, tá, aquela bala, ó, puxar, fazer a bala, puxar, rapidinho, já deixa o inimigo totalmente tonto, o inimigo fica totalmente oprimido, daí você fica pulando pra lá e pra cá, o cara pala, para, pala, né, para, olha pra você e pô, dá um tapão, mas não vem a casa não, não vem, rapaziada, é, o intuito aqui é pra mostrar a movimentação, sim, ajuda muito, mas não exagere, porque não, não, não tem benefícios nenhum, tá, só malefícios, você vai tomar muito na cara, então deixa eu mostrar em handcam pra vocês aqui detalhadinho, pra ficar mais gostosinho, aqui, rapaziada, explicar pra vocês direitinho como funciona cada detalhe do meu rude, mano, vocês sabem que, eu tô mostrando em handcam aqui, é mais fácil, tá ligado, ó, eu tô usando esse bagulho aqui, esse gatilho, é, pra quê? Pra agachar, ah, onde eu tô agachando? Aqui, ó, porque eu tinha muita dificuldade quando eu tava agachando aqui na analógica, ó, nesse analógico aqui, eu me embolava muito, mano, aí tô direto, falei, rapaz, tem alguma coisa aqui que eu tenho que consertar, foi essa questão aqui, ó, né, aí eu tô agachando aqui agora, ó, tá ligado? Só que esse gatilho aqui, mano, ele, ele solta muito, tá ligado? Qualquer besteirinha, ele solta, ele escorrega, esse pá, eu não gostei disso não, entendeu? E tudo da hora, por exemplo, você tá na trocação ali, que como você vai ver, ele meio que desencaixa aqui, ó, você entendeu? Desencaixa aqui, ele é um ponto negativo dele, que eu não tô curtindo, eu não tô curtindo. Fora isso, ele tem dois, dois parados, né, aqui, 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 eu não tô usando pra nada, né, esse aqui, aqui eu tô usando pra dar aquela agachada. Bom, explicando aqui rapidão, mirar, cara, muito importante, cara, ó, ó, isso aqui, ó, mirar e rajar, mano, é um ponto que, cara, sensacional no HUD, que facilita muito na hora da trocação, você vê um cara ali, ó, já chega logo rajando, entendeu? E vou pular, né, pra dar aquela movimentação insano, tá ligado, né? É, aquela movimentação topzera, né? Pra colocar o gel, pô, botou o gel agachando, ó, já tem uma, pode agachar aqui, ó. Mano, é bem, eu sei que não chega nem aos pés de emulador, cara, mas já é alguma coisa, né, mano? Já é uma, ajuda bastante, bastante, pro cara que faz tudo mobile, fora que mobile ainda, às vezes, erra, né, HUD e tal, e aqui não, rapaziada, aqui é bem, bem gostosinho. Eu não vou entrar detalhe a fundo, porque todo mundo já viu meus vídeos aí, sabe como que funciona, HUD e tal, né, essas paradas. É, nesse vídeo eu quero tá passando somente, mostrando pra vocês aqui, é, o funcionamento. Deixa eu, vamos pegar uma tretinha aqui, deixa eu até sair aqui, deixa eu pegar uma tretinha ali pra nós. Deixa eu perder as armas, quer ver? Ah, perdeu. Mas vou, vou, não vou editar não, rapaziada, é rápido aqui, só pegar a arminha aqui e a gente já vai pra uma tretinha ali, só pra ver como que é a parada. Então, é isso que eu tô falando, cara, facilita sim, ajuda sim, entendeu? Eita, menina, peraí. Olha aí, deixa o likezão, rapaziada, pra favorecer, viu? Aqui a tretinha, ah, aqui já tá rolando a tretinha já faz tempo. Ai, ai, ai. Aqui já tá rolando a tretinha faz tempo. Vamos botar prática aqui mais uma pra vocês verem. Ah, Maria. Esse cara quer morrer não, rapaziada. Mano, eu vou botar aqui no... Aí, ó, na hora de mirar, ó. Isso fica mais fácil, mano, tudo é mais fácil, tá ligado? Não é um emulete da vida não, mas... Rapinha, ai. Ô, Pim, vai morrer não. O cara quer morrer não, mano. Também, ô, Pim. 250, filho. Aí não é pingouro. Aí não tem um pinguim ruim. Aí não tem um pinguim ruim, não. Bora pro mata-mata aqui, peraí. Fica mais lá, da hora. Então, bora começar aqui. Mostrando mata-matazinho aqui pra vocês. Só pra vocês terem noção da... Da movimentação em gel. Mas eu acho que deu pra ver direitinho aí no vídeo. Eu mostrei tudo detalhado, né, mano? Nossa, cada balinha é da hora, né, velho? Ele é muito bom pra treinar esse modo, cara. Muito bom pra treinar. Bala gel, bala gel. Porque, às vezes, mano, essa linha tá difícil, né? Tá difícil. Mas pra treinar, não pra ficar fazendo clipada. Tá ligado? Pra treinar é bom. Eu tô mostrando aqui porque é sempre dicas. Dicas, assim, é até legalzinho a gente postar. E você treinar em off isso aqui, né? Não ficar fazendo clipada em mata-mata. Porque clipada em mata-mata é feio. Muito feio. Porque é muito fácil. Mas o intento do vídeo aqui não é nem me farpando mesmo, não. É só pra mostrar pra vocês o detalhezinho aqui da Handicam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que o vídeo tirou bastante dúvida de vocês aí de como eu jogo. Como que eu tenho essa movimentação bem melhorzinha. Com pouco tempo que eu jogo, né? Eu jogo tem seis meses ou sete meses mobile, né? E eu consigo jogar dessa forma. Então, não foi fácil. Eu treinei bastante, tá? Não foi só por conta do controle e tal. Eu treinei bastante. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Você que ficou até o final, não esqueça de deixar aquele likezão pra ajudar o Frafra. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Tchau.